Fala Vaziadinha, Jorda Ferreira aqui, vídeo novo aí, sensacional, vídeo vai estar sem áudio original porque ficou muito ruim por conta do vento, então eu coloquei uma música, salvamento sensacional lá no litoral norte do brother meu, André Monteiro aí, parabéns, show de bola, salvamento bem difícil ali perto da costeira. Muita pedra, mar agitado, batendo e parabéns aí, fica com vídeo, sensacional hein, vamos bater bastante like aqui, vamos compartilhar muito, se inscreve no canal e é nóis, fica com vídeo. Música 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 Música